Fala galerinha, beleza com vocês mano? Hoje eu tô vindo no vídeo daqui né, que é pra continuar aquela saga né, que eu tô fazendo aqui no canal aqui né, tentando ajudar o meu amigo né, que infelizmente né, como vocês acompanham os últimos vídeos pra trás aí né, teve uma grande recaída, e vocês sabem que quando tem uma recaída né, é muito pior velho, daí mesmo que a pessoa não consegue sair dessa maldita... Dá vontade de desistir mano, vendo esse negócio todo aí mano, tá louco? Só que assim ó, ele tem nós e a família dele tá ligado, se a gente não ajudar ele gordinho, quem é que vai ajudar ele? Pois é, eu fiz as pazes com ele, me deu uma pancada pra me tentar ajudar ele mesmo assim, ainda quero ajudar mas... Essa tarde eu tava em casa, e daí eu tive a ideia né, de pegar e convidar ele né mano, ficar mais com ele de noite, porque de noite é uma parte que ele fica muito sozinho, querendo ou não, de tarde de dia a gente sempre tá com ele, e de noite ele acaba ficando sozinho aí, claro, eu vou pra minha casa, eu tenho minha família, e ele acaba ficando lá, tipo, embaixo da ponte, o lugar onde ele fica dormindo aí, na casa dos amigos, entendeu? E daí eu tive a ideia assim mano, de pegar e chamar ele pra gente vir aqui no McDonald's né, chamei o gordinho também, então porra, vamo pegar hoje, vamo levar o menino no McDonald's, tentar conversar, pegar o máximo de informação, porque quando eu tô com ele, quando eu tô sozinho com ele, quando eu tô alimentando ele, é onde eu consigo, tá ligado, arrancar as palavras dele, entendeu? Porque assim mano, como eu repeti no último vídeo, o Arthur ele não é drogado mano, ele não é viciado, ele não é nada velho, é porque ele tá se escondendo atrás das drogas velho, tem alguma coisa acontecendo com ele, quando isso acontece, bate a recaída, e daí ele vai no refúgio das... Acho que isso daí é o que acontece com muita gente né, é triste, mas é isso daí mano, fiquei até mandando mensagem já pra ele que eu tava aqui na frente do McDonald's, vamo esperar ele me responder né, então a gente vai ficar ali no meu filho esperando ele até ele chegar, e quando tu me, quando tu me falou naquele dia lá, que tinha voltado, tinha saído das drogas né mano, Pô, fiquei feliz, eu vi a... Não, sim, sim, é! Tudo lá feliz, pô pescador, eu saí de tudo, agora tô vendendo aqui, eu já tinha medido 15 latinhas de cerveja, e caiu de novo, meu foda! Eu tô do lado do meu amigo né, tô junto com ele, tô firmão, a minha vontade de desistir, né, se sair fora, largar tudo velho, mas eu vou continuar nessa saga, vou continuar ajudando ele, e sempre que eu tô com ele, eu tô registrando aqui pra vocês aqui também né, Eu sei que tem muitos de vocês aí que tá mandando muita mensagem boa lá pra ele, então isso acaba ajudando muito, ele até tava comentando comigo, como vocês cara, vocês tão dando uma força pra ele que vocês não tem noção, então por favor cara, continua, vai lá no canal dele, deixa uma mensagem né, se inscreve no canal dele, pede pra ele vir, cara, é uma barulheira aqui no meio da rua, aqui tá doido velho, devia ter começado a decidir em outro lugar, essa daqui é a nossa realidade, desculpa pra vocês se estão esperando algum vídeo tipo de humor, coisa e tal, mas eu garanto que quando isso tudo passar, a gente vai fazer um vídeo de humor, e vai todo mundo ser feliz né? Eu já até perdi a noção do tempo, eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui mais velho, tamo lá na casa do Davi, já voltamos, mandei mensagem pro bicho, liguei, telefone desligado, não atende, não responde chamada, nada, 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 Tô tudo cagado já esperando esse bicho, faz tempo já, que horas tem? Nossa, ele acabou de me mandar uma mensagem, olha aqui, olha aqui, pra não dizer que é mentira minha mano, olha aqui, ó, deixa eu ver se vai focar aqui, ó, ô caramba, pera aí mano, eu vou bater um print aqui pra vocês, aqui ó, eu vou tá botando na tela aqui do lado agora, a última mensagem que ele mandou foi 75, perguntando se eu tava vindo, só que eu já tava no caminho, daí eu tava vindo, e combinado aqui na frente do MEC, ó, bem aqui assim ó, bem aqui na frente né, e daí eu voltei, mano, táz aonde? Responde mano, cadê tu cara, tá na frente do MEC, cadê você que lá? 8 horas, 9 horas, agora são 9 e 39, e agora que ele me respondeu, mano, táz aonde velho? Pô, a gente tá te esperando aqui desde as 7 horas da noite mano, agora já são quase 10 horas mano, já tava quase desistindo já. E vem logo que eu tô com fome, só que não. É mano, meu Deus. Ei, já fui lá na casa do Davi, já voltei, já, nossa mano, até agora nada velho. Que o Davi mora bem aqui do lado do parque, bem aqui do ladinho, então a gente foi ali e dali a gente mandou uma mensagem. Se por alguma casa ele respondesse, a gente corria e vim aqui no MEC né velho. Se demorar mais um pouco, eu vou embora. Tô doido, eu quero fazer as quentes de alta. Ah, não é mano, é foda, tem que ter paciência mano. É, tem que ter paciência. Tem que ter paciência com o cara, porque tu sabe que ele tá numa situação difícil. Tá ligado, como é que eu posso dizer pra vocês assim, a mais paciência possível, porque eu já tava na hora de estourar. Não, não, eu tô louco pra estourar mano, já faz tempo tá ligado. Mas eu tô esperando porque ele é nosso amigo também né mano. Ó, tem que ajudar o cara. Acabou de mandar aqui, tá chegando mano. Tá até mandando uma foto aqui ó. Tô tentando isso aqui pra vocês, aqui não quero nem falar na frente dele assim, que é pra não deixar ele mais chateado do que ele tá né. Mas tá bem difícil assim pra mim mano, eu não sei nem até onde é que eu vou. Pra mim ficar aturando isso daí velho, que eu tô aturando cada coisa que vocês nem tomam noção mano. Muita coisa eu não tô nem mostrando aqui no canal. Só tô mostrando só algumas coisinhas aqui né, assim. Fazer muita coisa pesada que eu já peguei, já vi ele fazendo mano. Então assim ó, tá ligado? Nossa, não compensa nem eu falar aqui no canal. Ô, tô esperando aqui 3 horas mano. Se não fosse o Davi mano, já tem que ir embora já mano. Júlio pra ti tá. Olha o olhar que é mano, olha aqui. Pô, aí é foda mano, são 21 e 42 Arthur. Pô, você sabe que nós somos tua amizade e tudo. Ninguém, não faz nem metade do que eu faço pra ti, tá ligado mano? Não, 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 não deita aí, não deita aí mano. Tá louco? Para com isso Arthur, tô doido, levanta daí mano, não deita aí mano. Tá chocando ainda agora mano? A casa do teu amigo mesmo. A casa do teu amigo? E onde é que é esse teu amigo mano? Hum, é bar. Deixa eu ver o bar. Bebe esse mano. Porra, eu falei pra ti que eu ia vir aqui né Arthur? Porra mano. Quando eu vim aqui faz uma forcinha né mano. Isso aí é viagem velho, tá fazendo mano. Tô com uma fome, fomei um verdinho. Hã? Tô com uma fome, fomei um... Arruma aí cara, se arruma, se levanta aí, se levanta. Bota essas calças pra fora cara, que coisa feia mano. Preciso de um menino Arthur, pelo amor de Deus cara. Vou pagar uma comida ali pra ele, vamos lá. Difícil ver meu amigo nessa situação, tá louco. Se eu tô aqui até agora mano, é porque eu gosto da amizade dele, é foda né. Não, o Arthur tá aqui também pela comida né mano. Ah mano, pela comida, mas eu vou ter que esperar. Esperamos quase três horas pra ele poder vir aqui pra gente pagar alguma coisa pra ele conversar, na verdade é conversar né. Porque eu quero conversar com ele bastante. Então assim galera, eu vou entrar lá dentro do MEC agora, ele tá se arrumando ali, tá arrumando a calça, arrumando tudo. Eu vou comprar lá nossos lanches, eu vou sentar ali fora ali, claro que vai ter uma hora que eu vou precisar não procurar pra ver a cidade também. Vamos lá mano, tá habitado de boa mano. Só uma prisa né. Quer uma água antes de entrar ali no MEC ali? Pega uma água pra ti. Só uma aqui não. Quer dormir lá em casa hoje? Tá. Mas quantos dias que eu tô com a pôr? Trago pra cá amanhecendo pôr. E aí mano, eu dormi igual. Tá na casa do domingo dele gordinho, não tá mais na rua. Não, não, mas tá... Com fé dele não, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá que eu vou te pagar mais, vamo lá. Bom mano, tô aqui esperando já eles aqui dentro do MEC já. Foi o Gordinho e o Arthur lá comprar o lanche, né. Eu dei o dinheiro na mão do Gordinho, né, porque dá na mão dele e é até perigoso, né mano. Se bicho pegar e fumar o meu dinheiro, velho. Tá aí doido, velho. Se eu ver que ele tá comprando essas coisas aí, mano, de bobiça pra fumar e não tiver dinheiro pra comer, velho. Eu não vou ajudar mais não, velho. Tem que ficar tirando do meu dinheiro, mano. Pra dar pra esse bicho, esse bicho ele zoando, velho. Mas pelo menos hoje ele vai ter uma refeição boa, mano. Pelo menos hoje ele vai ter uma refeição ali que ele goste, tá ligado. Eu não tô nem com muita... Não tô fazendo esse tipo de vídeo aqui, mano, que é pra mostrar pra vocês assim, que tipo... Pra ver se ele evolui, pra ver se ele se motiva, sabe. Porque parece que ele se motiva um pouco quando ele vai gravar outra, né, porque ele sabe que eu gosto de gravar antes. Não consegui arrancar muita coisa ali. O que eu consegui arrancar dele é o que eu já sabia, né, é que ele usa ali os negocinhos dele ali, sabe, pra poder esquecer os problemas que ele diz que tem, né. Já perguntei dos problemas, qual que é dos problemas que ele tinha. Eu sempre faço essa pergunta, ele fica quieto, não fala nada, tá ligado, mano. Aos pouquinhos eu vou descobrindo qual que é a causa raiz que faz ele usar... É isso aí, velho. Tá acompanhando essa saga aí, vai saindo, né, mano. Até a gente conseguir, se não, a gente vai internar esse bicho, vamos levar ali, sei lá, mano, pra algum lugar. Agora eu vou pegar aqui e baixar a câmera, que ele já tava reclamando comigo, que eu tô gravando imagens, que eu tô mostrando muito ele, sabe, que ele não quer, tipo, ser lembrado no canal assim, entendeu, assim, mano. Então agora eu vou pegar ali e vou... E vou ver se ele quer dormir lá em casa, velho, se ele quer passar a cena aqui pro homem lá em casa lá. Porque ele falou pra mim que ele disse que vai dormir lá na casa dos moleques, né, mano, na casa dos amigos dele. Já sabe, né, na casa dos amigos deles é... Quer ir lá em casa, mano? E como é que tu vai pra Itapê, mano, tu? Tipo, eu tenho uma acordada. Hã? Eu tenho uma acordada. Como que tu vai pra Itapê, maluco? De pé? Quer que eu te leve lá? Não vai me levar lá. Ó, só te falar, mano, se eu chegar lá e for uma casa de inóia, coisa e tal, eu não vou te deixar, mano. Vou te levar lá pra casa. Na casa sem coalha, tem tudo lá, não dorme lá. Dorme lá na cama, pô, daí eu dormo lá no outro carro. Vamos lá, pô. Se for uma casa de inóia lá, eu não vou te deixar lá, mano. Fica bem ligado. Ah, é da Evelyn. Ah, é da Evelyn? Ah, então eu espero, então. Lá na namoradinha dele. Eu espero que ele vá pra lá. Se não for lá na casa dela, eu não vou te deixar, então, hein. Aí é o seguinte, mano, agora eu vou pegar ali meu carro aqui, que tá aqui do outro lado aqui. Vou levar ele lá. Já tá conversando um pouco com a namorada dele também. É até bom que ele vá pra casa da namorada dele, né, mano? Só assim ele não fica, tipo, com os amigos dele e não é, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto